Dor, desespero, sofrimento, medo. Música Momentos como esses roubam a alegria, a dignidade e o direito à vida. A perda não é só material. Sonhos são interrompidos e a esperança balada. Música As enchentes em Itajubá, Santa Rita do Sapucaí e Pouso Alegre, já castigaram milhares de pessoas. Desde 1874 há registros de inundações na região. Historicamente, nos últimos 100 anos, uma grande enchente é registrada em média cada 10 anos. Em 2000, por exemplo, mais da metade da cidade de Itajubá ficou debaixo d'água, deixando cerca de 70 mil pessoas desabrigadas. Mas, prejuízos que são lembrados por quem viveu esses momentos. A enchente foi realmente bastante, enchiu muita casa, entendeu? E atingiu mais ou menos 1,60m, quase a minha altura, né? Eu tenho 1,64m. E para tirar a minha mulher do estado de leicínio no santo, foi preciso estourar a parede, descer pelo telhado, poder entrar no barco do bombeiro. Então não tinha como tirar ela, entendeu? E a coisa foi feia mesmo. E a perda foi total. Em 2002 teve uma enchente aqui, foi bem forte, né? A gente foi bem prejudicado. Entrou 1,20m de água aqui, a gente perdeu bastante coisa. Para atender as necessidades da população, o governo do estado decidiu implantar um moderno e ousado sistema de proteção contra enchentes na bacia do rio Sapucaí, com a mais avançada tecnologia. O rio Sapucaí nasce na Serra da Mantiqueira. Se na época houvesse esse projeto da construção da barragem, poderia ter evitado, até evitar mesmo o falecimento do meu pai. E hoje a gente não teria mais problema com a enchente, que foi a principal perda, a principal causa da morte dele. A gente chega a ficar vigiando o rio, entendeu? A gente chega lá, põe, enfim, com uma estaca, um bambu. A gente fica... o pessoal madruga ali, ninguém dorme. A gente fica constantemente olhando para ver se o rio está subindo ou você tem que estar ligando para bombeiro. Eu, Valdene, presidente de associação de bairro, uma pessoa que não fui atingida por enchente, não fui. Eu sou totalmente a favor das barragens. São barragens secas. Quem está participando dessas reuniões e teve reunião e o pessoal está sendo chamado, sabe que são barragens secas. Elas só vão ter volume de água no período em que houver essa chuva. A Copasa desenvolveu o projeto levando em consideração o menor impacto ambiental possível. É possível conciliar os dois. O projeto com as medidas compensatórias, reduzindo o mínimo possível o impacto ambiental e propondo outras medidas que possam também minimizar o efeito da enchente para a nossa região. A única forma de conter e minimizar de forma significativa esse volume de águas que vem para a nossa cidade é através de um barramento muito bem controlado e muito bem feito. que seja seguro o bastante para que nos traga o alívio necessário nesses momentos. O tempo de permanência das águas nos reservatórios será o menor possível para não causar danos à vegetação. Serão aproximadamente 15 dias para que as águas represadas sejam escoadas. O projeto possibilitará o uso das áreas dos reservatórios quando eles estiverem vazios, permitindo atividades ligadas à agricultura e pecuária. Vai proteger a infraestrutura urbana, inclusive sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, além de reduzir perdas econômicas em decorrência de alagamentos que deixarão de ocorrer. Além dos danos morais, psicológicos, o dano material é muito grande, é avassalador. Não pega uma região da cidade. Ela ocupa para chutar baixo, pelo menos 60% da cidade fica embaixo da água. Aquela população que compra a geladeira em 12 vezes, que compra a cama em 24 vezes, na primeira, na segunda, na terceira parcela perde. Nossa, para a gente é fundamental que saia essa barragem. Eu até peço para quem esteja assistindo, se tiver algum poder, para nos ajudar, peço como humilde farmacêutico, como pessoa, como pagador de impostos. A gente precisa muito dessa represa aqui em Itajubá. Eu acho de suma importância, aliás, está demorando demais, é urgente e urgentíssimo que dê uma solução para essa questão das enchentes em Itajubá. Não importa que seja a barragem, seja o que for, é preciso que haja uma solução. Quanto mais cedo, melhor. A Copasa realizou diversos estudos e os locais escolhidos são os que melhor protegem as cidades, causando menor impacto ambiental e socioeconômico. Esta obra vai beneficiar mais de 210 mil moradores, gerando emprego e desenvolvimento e minimizando riscos de contaminação, proliferação de doenças e de acidentes causados pelas inundações. Nessa última enchente agora, de 2000 para 2001, eu tive a oportunidade de atuar na defesa civil e realmente foram cenas muito chocantes de pessoas que perderam tudo, pessoas que perderam as vidas, pessoas que ficaram doentes, pessoas que sofreram fraturas, acidentes graves. Para nós que já naufragamos nas enchentes aqui, qualquer obra que diminua para a gente o risco de enchentes em Itajubá, ou que signifique uma diminuição de um metro no nível da água aqui na cidade, a gente sabe que isso vai ser importante, porque várias pessoas vão deixar de sofrer perdas, várias vidas vão deixar de ser perdidas. As enchentes, elas trazem sérios danos à pessoa, à população de um modo geral. Eu acredito que esta seja uma forma que possa ajudar realmente a população, que vai conter aquela água, aquele fluxo de água, que junto com ele deslocam as doenças, junto com ele deslocam as substâncias tóxicas, e em consequência de tudo isso, a doença, os transtornos emocionais, entre tantas outras adversidades. Mais de 300 milhões de reais serão investidos em todo o empreendimento, e o prazo de conclusão está previsto para 2010, incluindo a parte civil e implantação de um avançado sistema tecnológico de controle do nível das águas. Vão ser utilizados modernos sensores e equipamentos em pontos estratégicos dos rios para medir a quantidade de chuva e controlar o volume de água. Os dados coletados serão transmitidos em tempo real para o Centro de Operações da Copasa. O sistema possibilitará o acionamento automático das comportas dos reservatórios, regulando a vazão dos rios. Nós apoiamos esse projeto porque ele foi bem elaborado, bem estruturado, e nós não vemos uma outra saída, a não ser os barramentos. Nós recebemos esse projeto em agosto do ano passado, uma cópia do projeto da Copasa, e que fizemos uma avaliação bem detalhada, e chegamos à conclusão que realmente é um estudo bem fundamentado, é um grande estudo de engenharia. São três áreas de proteção contra enchentes localizadas nos fios. Sapucaí, Lourenço Velho e Vargem Grande. A capacidade total vai reter cerca de 130 milhões de metros cúbicos, o equivalente a 11 lagoas da Pampulha, em Belo Horizonte, impedindo o avanço das águas sobre as cidades. Eu acho que, da mesma maneira que a indústria faz uma pesquisa, ela está saindo dos grandes centros por causa da violência, ela pode estar deixando de vir para Itajubá por causa da iminência das águas. A cidade perde muito. A cidade empobrece, fica feia, fica suja, fica com um aspecto de pós-guerra. A verdade é essa aqui. Eu acho que o clamor de todos itajubenses é uma solução. Durante as enchentes e pós-enchente, além do tempo perdido de trabalho, além das máquinas danificadas, além das casas, que são também danificadas, o comércio parado, ainda gera um transtorno muito grande de emocional nas famílias, nas pessoas. Estamos acreditando que é um projeto técnico que vai trazer a solução. Que solução que nós esperamos? Não ter mais enchente. Que independente das chuvas concentradas, independente das chuvas fortes, as pessoas podem sair de casa tranquila para ir trabalhar, pode à noite dormir tranquilo, que não vai encontrar enchente. O sistema de proteção contra enchentes na bacia do Rio Sapucaí vai impedir que cenas como estas voltem a acontecer. E mais do que isso, vai possibilitar o desenvolvimento na região, com a implantação de novas empresas e a criação de mais empregos. Com essas obras de prevenção contra as inundações, a população vai viver com mais tranquilidade e dignidade. É o governo de Minas e a Copasa fazendo o melhor para os mineiros. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto